E aí Sauda todo mundo que acompanha o Drive-Dance, seja muito bem vindo pro Cagordizinho Pézinhos, pézinhos estão reclamando de novo Não faz com o teu velho, tá bom vai com o pé agora Da próxima vez a gente vai dar uma gole para dar na cara do outro Vai! Vai! Vamos lá, hoje é dia de Polo GTS, nosso Project K, apelidado de RS Killer, né, ninguém sabe porquê, e se você tá chegando aqui agora, já vai se inscrevendo no canal, ativando o like das notificações, porque tem muito conteúdo sendo gerado, não só com esse carro aqui, com vários outros Project Kass. Se nem enjoar da cara da gente agora, nem enjoar mais não. Nem enjoar mais não, porque tem bastante coisa. Vamos lá, Stage 2 ou Stage 3? Não sei, quando é que a pouco eu digo, agora eu vou dizer não, rampudinho, brincadeira. Assim, logo da lata. É o seguinte, esse carro a priori a gente ia fazer o passo a passo, Stage 1, Stage 2, Stage 3, tudo bonitinho, como manda o figurino. Porém, entretudo, todavia, esse carro tem uma particularidade que já foi comentado no primeiro vídeo. Se você não assistiu, tá vacilando, vai lá, assista aqui na cabeça do Júlio, aqui em cima. Exatamente. Assista o primeiro vídeo para você poder ficar. Apaga, o que é que tá acontecendo? Esse carro, ele originalmente já veio uma potenciazinha a mais do que os outros 1.4 que eu passei aqui. O Stage 1 vê mais ou menos a mesma potência, porém, o que é que acontece? Existem alguns relatos de quebra de turbina nesse carro. A turbina desse carro, ele é um pouco mais sensível do que as dos 1.4 mais antigos. No Stage 2 tem relato de quebra, inclusive no Stage 1, a galera puxando mais um pouquinho, já tem relato de quebra. Eu digo que o Júlio vai fazer o seguinte, para evitar isso, o número em si do Stage 1 para o Stage 2 vai ser muito pequeno, vai ser muito próximo. Eu acho que vai ser um vídeo a mais sem conteúdo para a galera, a galera gosta de conteúdo. Então, vamos passar direto para o Stage 3. O Stage 3, eu vou passar a real, certo? O que adianta a gente estar fazendo um Stage 2 aqui, se é um negócio arriscado? Exatamente. Se você fizer um Stage 2, cada um diz alguma coisa, a gente está dizendo que é arriscado. Então, para não correr nenhum risco, nem influenciar ninguém a fazer um Stage 2, para depois estar quebrando o carro... É aquele tipo de coisa, muito provavelmente, se você vier aqui na minha loja querendo fazer um Stage 2 nesse carro, eu vou lhe convencer a fazer um Stage 1 ou passar direto para um Stage 3. Isso, porque tem esse risco da turbina quebrar e a gente preferiu não correr esse risco de quebrar. Querendo ou não, é dinheiro e a gente também não dá em árvore aqui também não. Exatamente. Não é fácil não. Então, pulou para o Stage 3. Isso. E já aproveitando que a gente já ia fazer um Stage 3, eu digo, vamos, 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 já que é para sair da casinha, vamos sair da casinha definitivamente, né? Então, estou em contato com o pessoal da Capitur, dar um abraço para eles. A gente desenvolveu, eles desenvolveram a turbina. Essa turbina não está sendo comercializada, não está no mercado ainda. Ela tem umas diferenças técnicas que eu não posso falar com eles mais para frente. Quem sabe eu trago outro vídeo com o relato deles, a gente passa para vocês. Até porque vai ser tudo validado. Isso aqui é um embrião, isso é um projeto pioneiro. Isso. De Stage 3, eu acho que no Brasil, de documentado, documentado igual a gente vai fazer, tem algum não, né? Acho que tem o do, tem o do Razuka, ele fez um Stage 3. Mas, assim, eu não tenho lembrança dele ter feito vídeo de dinamômetro. Se não me engano, até ele vendeu pouco tempo depois o carro, depois de fazer ele já vendeu o carro. Ou seja, tem um carro, ele realmente fez o carro, ele fez o primeiro GTS, tem vídeo do pessoal montando todinho, mas não tem um vídeo depois. Tem um vídeo dele andando, mas não tem um vídeo dos testes em si, de como ficou o carro. E a gente aqui, dinamômetro. Até pesquisei para ver, para ter um comparativo, né? E, querendo ou não, é bom ter uma referência. Mas a gente vai fazer dinamômetro, hoje, vai fazer 402 metros e vai fazer hot lap. Então, vai ficar bem mastigado aí, como é tradição aqui no Hot Lap. Exatamente. E o que acontece? Como eu queria... Tipo assim... O que aconteceu para que esse carro? Vai ser um carro para o dia a dia. Sim, vai, é meu carro do dia a dia. Mas vai ser um carro que eu quero brincar no Hot Lap também. Como vai ser um carro pensando na pista, qual é o grande calcanhar daqueles dos carros de baixa cilindrada, turbo alimentado na pista? É justamente a distracionada e baixa. É. Todo mundo fala, ah, mas o ruim desse carro é que distraciona, 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 vai distracionada. Se botar a potência, vai distracionar. Realmente, isso se fizer, realmente vai acontecer. A gente já pensou nisso aqui. Essa turbina já é justamente para tentar jogar essa potência um pouco mais para cima. Mais para cima. E quando a gente na Hot Lap trabalha numa faixa entre 3.000 giros... Acima de 3.500 para cima. Se tiver potência aí, se a gente conseguir chegar nessa casa, vai ser o ideal. Vamos deixar de conversa? Vamos para o rolo. Vamos para o rolo. Simbora. Vamos para a honra. Vamos para o rolo. Vamos para o rolo. Fim dos testes aqui na Godzilla. Tá feliz, você já sabe, deu tudo certo. O carro ficou na faixa projetada. Rapaz, se... Godzilla, desenha aqui, pegue o gráfico original, como é que você quer antes, como é que você quer depois. Ia ser uma coisa muito parecida com isso aqui que aconteceu. Tanta parte da reprogramação, mandar um abraço pro pessoal da Hart, lá de São Paulo, que o bicho foi trampo, velho. Foi trampo, foi trampo pra poder chegar, como a gente queria aqui, fazer o gráfico, como a gente queria, a pressão, a onda a gente queria. A gente subiu uma porrada de mapa aqui. Um abraço muito forte pra galera do desenvolvimento lá, porque não aguentam mais falar comigo. Eu vou dizer de novo, é uma turbina exclusiva feita pra esse carro, que provavelmente depois vai aparecer no mercado. Isso aqui tá sendo um brião, o pessoal da Rádio deu atenção. Então, é um projeto muito pioneiro que a gente tá fazendo aqui. Eu acho, pra gente, isso é uma satisfação total. Tá desenvolvendo esse projeto por cá. Continua. Pra mim foi perfeito. O que que aconteceu? A gente conseguiu jogar o início daquela patada que o carro tem de baixa, a gente estendeu ali, que antes dava em 2.500 RPM, pra depois dos 3.000 giros. 3.000 giros. A gente conseguiu jogar o pico de potência depois dos 3.000 giros. E o mais importante, foi um pico que continuou na mesma potência do, por exemplo, do Stage 1. Godzilla, ele em 2.500 RPM deu o mesmo torque do Stage 1, que a gente chegou aqui a 29 quilos de torque. Foi. Só que de baixo, só que lá em cima, quando a gente estiver na brincadeira, vai ter 5, 6 quilos a mais de torque. E vou estar contando aí no gráfico pra vocês entenderem. Ou seja, pra gente foi melhor ainda, porque a gente vai estar no limite, que esse carro no Stage 1, ele já fica no limite pra distracionar ou não. Porém, lá de alta, quando a gente precisar, que ele já vai estar com a inércia rompida, que ele não vai mais distracionar, vai ter 6 quilos de torque a mais. E 5.600 RPM, a gente quer lá, já perto da troca de marcha, que é quando você troca, ele vai cair sempre ali. A gente ganhou aí quase 6 quilos e foi mais de 40 cavalos de roda. A gente ganhou. O pessoal fala, mas é o Stage 3, gente, 40 cavalos, é muita coisa. E lá em cima. Um carro que originalmente era de... Esse carro original deu 146 de roda, e a gente foi agora pra 183. A gente teve mapa aqui que a gente passou de 190 de roda. Mas como eu falei, como a gente quer macerar direitinho, a gente tem que deixar uma gordurinhazinha nele. A gente deu uma sossegada, e eu vou 3, 4 voltas no autônomo. Exatamente. O pessoal, é outro mito que esse carro não vai aguentar, porque a gente vai atrás agora, vai colocar em hot lap. A hot lap que eu falo pra quem tá chegando nesse universo, é uma pista de um catódromo que a gente coloca o carro. Só que o catódromo que a gente utiliza é o circuito paladino, que é padrão FIA. É o, acho que o segundo, o primeiro do Brasil. Ele foi o primeiro, hoje existem dois. Dois. Mas ele foi o primeiro padrão FIA. Isso. Então, na América Latina só existe dois aqui, né? Então, um deles está aqui na Paraíba, graças a Deus. E a gente testa lá. Então, é uma pista muito boa pra esse carro. A gente vai validar lá. E o outro teste que a gente faz é uns 4 arrancadas, 402 metros. Então, vai dar uma... Mastigar. Vamos mastigar. Vai. Foi bacana. O negócio foi... 183. 183. 183 nesse mapa que tá aqui. A gente conseguiu espremer mais um pouquinho. A variação dos mapas que a gente foi testando aqui, sempre ficou nessa... Que era justamente o número que eu tinha na cabeça. Era 180 de roda, mais ou menos 200, 210 de motor, mais ou menos. Era meu target. Não, de ficha técnica não. Vamos falar de realidade. É, ficha técnica esse carro tem 150. Ele já declara os 150 motor. Mas vamos falar da realidade. A gente aferiu esse carro original. Deu 146 de roda e fomos pra 183 de roda. Quase 40 kg de torque. 39... Não, 4 cavalos. 39 torque ficou na mesma coisa, só que... Não, torque é a mesma coisa em cima do Stage 1. Em cima do original foram 5 kg de torque a mais. Ele saiu de 25 para 29. 4 kg de torque a mais. 4 kg de torque, só que o restante também da curva é toda acima. Dá 5, 6 kg de torque a mais do que o original. Então, foi bacana. Vamos pra pista agora. Agora é pra pista. Agora é pra pista. Colocar os sapatinhos. Colocar os sapatinhos de pista. E vai ter mudança agora de novo. Não vai ter que ficar pegando emprestado o pneu dos amiguinhos pra resto da vida, né? A gente comprou um joguinho de pneu pra poder testar. O pneu equivalente ao que a gente testou aqui. A gente não comprou o mesmo pneu. A gente comprou um equivalente. Mas se você ver os números de comparativos, são os dois pneus que brigam ali um com o outro. E assim, tá começando. Tá começando. Tem muito chão pela frente. Muito. Enfim, se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Compartilha comigo. Ativa o sininho das notificações também. Manda nos grupos aí de Rocklet. Grupo do RS. Grupo do RS. Porque a gente tá com polo GTS, habilidade RS Killia ao acaso. Mas é isso. Vamos embora? Bora. Valeu. Valeu.